Este programa é livre para todos os públicos. Música Música Muito bem, 11 horas, 1 minuto. A gente vai começando por aqui mais um programa Paralelo 30 aqui na FURG FM e também pela FURG TV. Hoje, quinta-feira, 4 de julho, a gente vai dando então start aqui na programação ao vivo das emissoras aqui na FURG, na nossa universidade. Muito bom dia, então, a todas e todos. Bom dia, Dequinha, que está ali na mesa de som hoje. Bom dia, bom dia. Trocamos aqui, invertemos nossas funções. Tem que ser, né, Rafa? Estamos aqui, né? Para evitar o... como diz a Nata lá na frente, o alemão. Para evitar o Alzheimer. Para evitar, né? A gente dá uma... De vez em quando, a gente dá uma trocadinha aqui para fazer um... Dar uma mexerinha no cérebro, né? Né? Sair da ferrugem. Tá bom, tá bom. Tá bem, hoje então, nessa quinta-feira, a gente vai fazer... Vamos adiantar a nossa pauta. Geralmente, a gente faz a nossa pauta em parceria com o Emage na segunda quinta-feira de cada mês. Mas a gente vai fazer nessa semana, tá? Adiantamos um pouquinho para poder coincidir as nossas agendas aqui, né? Que não iam dar complicação e tal. E o pessoal do Emage entrou em contato com a gente. Então, já estão presentes conosco aqui a Luiz e o Éder, ambos da nossa universidade. Aqui a Luiz Mestranda, né? Da FURG, do Direito e Justiça Social. Correto? E o professor Éder também, professor aqui da nossa universidade, do curso. A gente dá as boas-vindas para vocês. Agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigado por terem vindo. Valeu. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Imagina. Eu vou pedir licencinha para você, só um minutinho, para a gente fazer alguns informes antes do programa começar, que a gente sempre dá aqueles informes da universidade. E depois a gente já começa a nossa pauta aí, propriamente dita. Beleza? Dequinha, temos algum informezinho para fazer aí? Temos algumas coisas sim, Rafa. Ah, tu viste a temperatura, né? Que tu tivesse um susto aí, eu esqueci de ver aqui. Ah, pois é, eu vi, Rafa. Quanto é que está a temperatura, que eu nem procurei? A temperatura é 9, a sensação térmica é 3.8. 3.8? Às 11 horas da manhã, né? Às 11 horas da manhã. Imagina como é que está às 6 da manhã. Acho que foi ontem à noite que eu vi, perto da meia-noite, a sensação era de 0.9. É, inverno. Inverno, é verdade. Para quem reclamava, tipo eu, fazia anos que não vi o inverno, né? Olha aí, veio o inverno. Cuidado, já te disse, sempre te digo, cuidado com o que você tem. Mas se eu soubesse que eu tinha tanto poder pedindo coisa, eu estava pedindo umas maletas de milhões de reais na porta da minha casa há anos. O resultado da mega-sena. É, o resultado da mega-sena servia também. Mas está bem. Vamos lá. Vou dar um informezinho aqui rápido da página da universidade, pode ser? Pode. FURG assina acordo com a Universidade Tecnológica do Uruguai. A FURG assinou, então, na tarde dessa terça-feira, dia 2, acordo de cooperação acadêmica, científica, tecnológica e cultural com a Universidade Tecnológica do Uruguai para a implementação do Programa de Pós-Graduação Lato Senso em Robótica e Inteligência Artificial. A reitora Cleusa Dias e o vice-reitor Danilo Giroudo receberam representantes da UTEC. O acordo prevê a execução conjunta do Programa de Pós-Graduação em Robótica e Inteligência Artificial e também aprofunda os intercâmbios acadêmicos e culturais entre as instituições através, então, da assistência mútua nas áreas de formação, pesquisa e desenvolvimento institucional exigidos pelo Programa de Pós-Graduação. O acordo tem o prazo de 5 anos. Estavam presentes na reunião, além da diretora da UTEC, da diretoria da UTEC, o secretário de Relações Internacionais da FURG, a diretora de Pós-Graduação da Pro-Retoria de Pesquisa e Graduação, o professor Paulo Drills, coordenador do curso, entre outros, então, pessoal da Tecnologia e Informação do Centro de Ciências Computacionais, o C3 da FURG, entre outras pessoas. Tá aí, legal, então. Fica o informe aqui deste acordo que a FURG está fechando, bem interessante aí para os alunos que têm interesse em fazer intercâmbio, né? Trocar ideia com o pessoal aqui da nossa, nosso país vizinho aqui do Uruguai. Ei, tem que se agarrar nessas oportunidades. Vamos se agarrar enquanto dá, né? Vamos lá. Com certeza. Rafael, tem uma notícia, vou tentar ser bastante breve, é uma notícia só que quero trazer. Esta está no Portal do Brasil de Fato e diz assim, a manchete é Mulheres organizam um tribunal popular e condenam, está entre aspas na manchete, a reforma da Previdência em Brasília, tá? A sentença tem caráter simbólico e foi anunciada durante o evento na Esplanada dos Ministérios. Aí vou trazer só umas partezinhas da notícia. Diz assim, ó, um tribunal popular promovido por organizações feministas nesta quarta-feira, no dia de ontem, condenou a proposta de reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro. A sentença com valor simbólico foi lida após uma rodada de discussões entre as entidades na Esplanada dos Ministérios em Brasília e considerou a proposta de emenda constitucional, a proposta 6 de 2019, injusta em sua integralidade. Abre aspas, é uma discussão de classe. Nós, mulheres trabalhadoras, dizemos não a essa reforma, independentemente de sermos professoras, policiais, catadoras, se estamos no mercado informal ou não. Isso atinge diretamente nossas vidas e afeta o princípio constitucional da equidade previsto na Seguridade Social. Argumenta, então, Elisa Aníbal, da Articulação de Mulheres Brasileiras, a AMB. Aí tem mais algumas falas ainda, tá? E aí no final da matéria, diz assim, ó, Ao final do dia, representantes das participantes do tribunal fizeram um ato na Câmara dos Deputados para divulgar o posicionamento contrário à reforma. De caráter simbólico e político, o Tribunal Popular é um método por meio do qual a sociedade civil avalia e julga determinada questão, divulgando a partir disso um posicionamento oficial a respeito do caso. Nos últimos anos, o procedimento foi adotado por entidades do campo popular em outras ocasiões, como, por exemplo, em 2017, quando um júri popular composto por advogados condenou em Curitiba a Operação Lava Jato, ao considerar que a Força-Tarefa cometia irregularidades e violações constitucionais. Quem quiser ler na íntegra, é bem bacana, tem vários depoimentos, posicionamentos, só acessar ali o site do Brasil de Fato e buscar pela manchete Mulheres organizam o Tribunal Popular e condenam a reforma da Previdência em Brasília. Legal, muito bem. Acho que aqui está bem, de notícia por aqui, está bem, Rafinha. Só um chamamento rápido aqui, vou fazer. A Prograde está com um edital de monitoria, que eles divulgaram ontem, se não me engano. Então, a ProReitoria de Graduação informa que as inscrições para o preenchimento de 57 bolsas de monitoria podem ser realizadas até o dia 28 de julho. A experiência tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação. Eles trazem aqui, eu não vou abrir aqui agora, mas eles trazem os modelos aqui da proposta na inscrição e também o edital de seleção estão ambos presentes na página da universidade. Então, entra ali em www.furg.br e dá uma conferidinha, tanto no setor de editais, quanto se tu entrares nessa notícia. Ela está bem ali em cima na página da universidade. Tem os links diretos para tu entrar no edital para ver como é que tu faz para participar, e se tu estás apto. Então, não perde essa oportunidade. São 57 bolsas de monitoria. Se tu é estudante da universidade, vai lá correndo te inscrever. Muito bem, Rafinha. Tá bem. Vamos escutar a nossa primeira música. A gente reposiciona as câmeras. Vamos lá ver um cafezinho. E aí a gente retorna para começar o programa. A gente tem que chegar uma hora antes agora, né? Nesse clima para aquecer a água. O Aise me mandou mensagem aqui, ele está escutando o programa. Ele disse que 6 da manhã estava 1 grau. Eita. Devia estar acordado, menino, acredito eu. 6 da manhã. Ou ele acordou só para ver a temperatura e dormir de novo, não sei. O Lucas disse que confere. Para tomar banho. Para tomar banho. Eita. 6 da manhã. Eu compartilho desse sofrimento. A Deca agora é moradora do cassineiro. Pô, o cassino é frio também. Mas vou dizer uma coisa para vocês, né? Quem não tem 220 na sua residência, tiver a possibilidade, façam isso. Coloquem 220. Diminui o sofrimento da galera. Eu sou do tempo que a gente ligava uma latinha de Nescau com álcool dentro ali, queimando. Para esquentar o banheirinho, né? Aquela quentura. Vamos lá então, o que a gente escuta? A gente vai ouvir Ana Paula da Silva com o Canto da Cigarra, Rafa. Perfeito, Ana Paula da Silva. Até para fazer eco aí, dar voz para essa notícia que eu trouxe aí do Tribunal de Mulheres, né? Bem bacana. Então a gente ouve e já volta. Beleza. Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do couro, é carnaval, não é um. Sou do sul, vim samba, vim pra cantar. Sou do negro, do canto, de um lugar. Sou obá, sou filha de Oxalá. Meu ouro, minha terra e meu lar. São Francisco, minha terra, minha mãe. Sou dos pés, descalços pelo chão. Sou do povo, do amor e da nação. Sou o Brasil, jeito de bata, tira e flor. Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do couro, é carnaval, não é um. Sou do sul, vim samba, vim pra cantar. Sou do negro, do canto, de um lugar. Sou obá, sou filha de Oxalá. Meu ouro, minha terra e meu lar. Dá as cores, brilho em todas as manhãs. Arco-íris, minha força, meu irmão. Natureza me guia pelo ar. Marraveira, canto, canto, canto mais. Liberdade em minhas asas pra voar. Chego forte nas águas desse mar. Na corrente me banho devagar. E é pro norte que segue o meu olhar. São Francisco, minha terra, minha mãe, sou dos pés descalços pelo chão. Sou do povo, do amor e da nação. Sou Brasil, jequitibaca, antiga e flor. Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do couro, é carnaval, noel. Sou do sul, vim samba, vim pra cantar. Sou do negro, do canto, de um lugar. Sou obá, sou filha de Oxalá. Meu ouro, minha terra e meu lar. Darrascores, brilho em todas as manhãs. Arco-íris, minha força, meu irmão. Natureza me guia pelo ar. Marraveira, canto, canto, canto mais. Marraveira, canto, canto mais. Liberdade, minhas asas pra voar. Chego forte nas águas desse mar. Na corrente me banho devagar. E é pro norte que segue o meu olhar. Lata d'água na cabeça. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa. Pela mão leva a criança. Lá vai Maria. Lata d'água na cabeça. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa. Pela mão leva a criança. Lá vai Maria. Lá vai Maria. São quatro e trinta e dois da tarde. Já tinha colocado a chaleira pra esquentar. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Lá vai Maria. De aflorar as ideias e a chaleira. Chia, chia. Gotas inocentes. Gotas inocentes Peraí, vou comer um pão com mel São quatro e trinta e seis da tarde E a água do meu café, essa tal mania De aflorar as ideias e a chaleira chia Essa tal mania de aflorar as ideias e a cabeça Girou Chia 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 Então, por favor, fiquem à vontade para começar. Não sei qual dos dois quer pegar a bola primeiro. Posso iniciar, então? Bom dia a todos e todas, os ouvintes aqui da rádio Fugue FM. Nós aqui integramos o EMAGEM, a Escola Mundial de Assessoria Jurídica. Então, trouxemos esse tema, que é um tema extremamente relevante, porque diz respeito à vida de todas as pessoas, à vida de todos os trabalhadores. Com certeza. Porque uma pergunta, acho que o ouvinte pode se fazer claramente, é saber o que ele é, na verdade. Ele vai se definir, na verdade, como um trabalhador, a sua grande maioria. Com certeza. Talvez uma minoria aí sejam empresários, ou alguns poucos que vivem de renda. Mas a grande maioria das pessoas em sociedade vivem do seu trabalho, da sua atividade e tal. E boa parte dessas pessoas que vivem do seu trabalho vivem na condição de empregados. A grande maioria, na condição de empregados. E esta relação, na verdade, que sofreu um processo de reforma extremamente drástico nessa relação do capital-trabalho, com a Lei 13.467 de 2017. Então, teve uma transformação absurda. E, logicamente, que o discurso que se utilizou no Congresso Nacional e na proposta que foi enviado ao Congresso era de que isso ia gerar mais empregos. Esse discurso é aquele velho discurso da modernização das relações capital-trabalho. Então, esse é o discurso que foi utilizado sempre nessa expectativa que, ao implementar esta legislação, fosse gerar mais emprego. O que se observa, desde o implemento desta nova lei, desta nova CLT, é que não gerou os empregos esperados e, na verdade, precarizou essas relações de trabalho. Tôs uma precariedade nas relações de trabalho, flexibilizou muito dessas relações. E quem sofre mais com essas condições é o trabalhador. É a classe trabalhadora que sofreu, efetivamente, com o fim de algumas garantias. Então, esse trabalhador tem sofrido, além de não ter o emprego prometido com a reforma, também não tem as garantias que, até então, foram conquistadas. Então, a CLT é uma lei que foi implementada desde a era Vargas, em 1943. É um... Fez parte do programa, digamos, de governo de Getúlio. E, de lá para cá, ela foi sendo aprimorada ao longo do tempo, dando várias garantias, mas sempre resultado da luta dos trabalhadores. Então, esta lei realmente rompe com essa tradição e algo que estava em conformidade, em conformidade, inclusive, com a própria Organização Internacional do Trabalho, de valorização do trabalho, do trabalho decente. Eu quero dizer, a lei vinha muito afinada com os direitos humanos, com a tendência dos direitos humanos a nível mundial. E agora ela se afasta. É, inclusive, essa também foi a opinião da OIT. Há pouco tempo atrás ela se pronunciou e também desde... Na verdade, desde antes de a reforma trabalhista entrar em vigência, a OIT já manifestava preocupação com a precarização dos direitos trabalhistas que tal reforma poderia trazer. E aí, veja bem, Rafa... Veja bem, Rafa, agora me derrubou, sabe? Foi exatamente o que aconteceu, né? Infelizmente, essa grande premissa que a reforma trabalhista trouxe, que é privilegiar o acordado sobre o legislado, vem a aumentar essa relação de hipossuficiência, de menor poder de negociação que o trabalhador tem em relação ao empregador. E isso, por si só, é uma coisa que inevitavelmente vai precarizar a relação de trabalho, independente do crescimento ou diminuição do número de empregos, em que pese os empregos tenham diminuído, conforme se pode observar, inclusive, dos dados fornecidos pelo próprio governo, IBGE, dentre outros. Eu costumo comentar isso aqui, porque, assim, tu não precisa nem ver os dados. É só tu olhar as ruas. Exato. De forma empírica, é possível constatar a realidade. Tu vê a quantidade de gente que tem a mais no sinal, sabe? Fazendo malabares, pedindo, vendendo churrasquinhos. Exatamente. Na volta aqui em Rio Grande, tu olha ali na volta daquela geladeira coletiva que tem na 24 de maio. Há quanto tempo tu não via tanta gente na rua pedindo? Gente com fome, sabe? Gente que está pedindo emprego. Tu vê no sinal as pessoas com cartazes dizendo, ó, preciso de um trabalho, porque não tem trabalho. A gente não via isso. É a nova realidade que a gente tem. E isso acaba refletindo, né? De certa forma, nós acabamos também verificando os reflexos dessas modificações trazidas com a reforma trabalhista dentro do IMAG. Porque o que acontece? Em que, pese o IMAG não tem o condão de patrocinar causas trabalhistas, nós fornecemos orientação, principalmente, devido ao princípio que ainda, pelo menos, permanece do jus postulante, que é a de que o trabalhador, por si só, pode se dirigir à justiça do trabalho e, ali, trazer a termo a sua reclamação e dizer quais direitos trabalhistas dele que ele julga que não estão sendo cumpridos. Contudo, nós fornecemos orientação. Até porque, como muitas vezes a professora Simone aqui muito bem coloca, o IMAG tem um caráter pedagógico. Então, nós podemos fornecer orientação jurídica, mesmo que não patrocine, mas orientação sim, em todas as áreas do direito. Até para que os próprios alunos possam estar constantemente se atualizando e aprendendo uns com os outros e com os professores, né? E teve um crescimento... Bem significativo, bem expressivo, na procura de orientação. Devido a esse fato, o empregador agora, uma vez que ele tem essa liberdade de oferecer um acordo, né? Que, depois de assinado, é entre empregado e empregador, vai prevalecer, teoricamente, ao legislado. Sim. O trabalhador se encontra perdido, né? Bem como questões de rescisão trabalhista, porque aumentou também os empregos de curto prazo, como, por exemplo, é a questão do trabalho intermitente, dentre outros. A informalidade do emprego aumentou muito. E as pessoas, quando se encontram no ponto de rescisão, ou seja, de finalização desse contrato de trabalho, elas não sabem bem mais o que fazer. Até porque os sindicatos também sofreram com o reflexo dessa reforma. Com certeza. Então, a desinformação é muito grande. Tem uma insegurança jurídica. E o trabalhador... Exatamente. Exatamente. A insegurança jurídica aumentou de tal forma que nós, a Neymarge, conseguimos detectar esse aumento da procura de orientação. Ah, eu imagino que tenha muita procura. A gente já vem aqui em Rio Grande desde que a gente teve uma quebra muito grande. Rio Grande sempre teve uma questão de monocultura aqui, né? E acho que é muito notável, quando você tem a quebra de alguma dessas monoculturas, o reflexo no emprego, nas pessoas na rua e tal. É verdade. E o próprio êxodo da cidade, a gente, desde a época da plataforma ali, a gente já teve isso também aqui, já notou, né? Um aumento do desemprego, das pessoas procurando empregos informais. Agora, eu fico me pensando assim, né? Realmente, se tu tens... Eu não sei qual é o ponto específico em que está a nova lei, eu não li ela. Mas se tu tens a oportunidade, o patrão tem a oportunidade agora de usar aquela carteira verde e amarela, né? Ou de fazer, realmente, acordos trabalhistas que não precisam estar legislados e tal. Por que ele iria utilizar qualquer outra coisa que não fosse essa, né? Em detrimento para os funcionários dele. Não tem nenhum motivo mais para o patrão, para o empresário, para aquela minoria que tu colocasse antes, de proteger qualquer empregado ou utilizar qualquer outra. Fazer um acordo que seja vantajoso para o empregado. Ele não faria, né? Exatamente. Essa questão da carteira verde e amarela é um projeto que está se encaminhando, né? Porque, incrível que pareça, né? Se fez a reforma trabalhista, que é 2017, e ao finalizar a própria reforma, né? E ela está sendo implementada ainda, já se fala numa nova reforma, né? Sim. Já se vê vários empresários falando numa nova reforma trabalhista. A necessidade... Parece que a gente está sempre precisando de fazer reformas e reformas e reformas, né? Visando o lucro de quem? Exatamente. A reforma para quem, né? Para quem, né? Então, quer dizer que existe uma estrutura legal, uma estrutura jurídica que regula as relações capital-trabalho e que essas, na verdade, estavam atrasadas, né? E que precisa modernizar. Mas quando se fala em modernizar, na verdade, sempre é no sentido de flexibilizar esses direitos, né? Reduzir esses direitos. Tanto que tem esse slogan, né? Se você quer mais direito ou mais emprego, né? Como se a existência de direitos reduzisse a oferta de empregos, né? Então, tu vai fazer uma escolha. Não, eu quero emprego e menos direito. Então, quer dizer, o que é ter emprego? Então, quer dizer, emprego tu trabalha 12, 13, 14 horas sem nenhuma garantia. É isso que está se propondo, na verdade, com essa carteira verde e amarela. Não, as pessoas têm que ter emprego. Não, isso é uma condição de precariedade. Na verdade, as pessoas vão ter algum emprego, vão ter algum trabalho, mas sem nenhuma garantia. E serão trabalhos na qual ela não vai ter condições, inclusive, de mantê-la durante o mês. O recurso que ela vai receber, a renda, vai ser uma renda ínfima, ínfima. Tanto que tem hoje vários estudos, principalmente hoje o chamado fenômeno da uberização, que se tem utilizado esse termo, por causa do uber, que são os aplicativos. Então, hoje tem aqueles trabalhadores de aplicativos. E aí cria uma falsa ideia que esse trabalhador do aplicativo é um trabalhador autônomo. Ele trabalha por conta própria. Como se ele fosse dono da condição de trabalho dele e dos meios de produção. Bom, ele tem até um veículo, ele coloca serviço. Como se ele fosse um empresário. Ele fosse um empresário, o empreendedor. Ele é o empreendedor dele mesmo. O empreendedor de si mesmo. E o que ocorre? Na verdade, ele trabalha de forma exaustiva para poder ter uma renda que ele mantenha durante o mês. E assumindo um risco que é sobremaneira penoso. Exatamente. Eu toquei nesse assunto da carteira verde e amarela porque eu me lembro de ver discursos desse ano, vindos aí de parlamentares em Brasília, falando como se o trabalhador fosse ter opção. Dizendo assim, não, mas nós vamos manter as duas carteiras de trabalho, vamos manter as duas propostas de trabalho. Mas aí eu fico pensando, cara, para o patrão, para o empresário que realmente a gente sabe que visa o lucro, não tem porquê ele querer realmente utilizar uma outra proposta de trabalho que seja vantajosa ao trabalhador. E como o trabalhador que está precisando... Olha, se ele procura o serviço, é porque ele precisa desse dinheiro, desse trabalho. Como ele vai dizer não? Sim, exatamente. Em que situação fica o trabalhador para negar o acordo proposto pelo empregador, né? Com certeza. Na verdade, essas experiências... Com circunstância, né? Exato. Já aconteceu, né? Na verdade, não existe nada de novo nessas propostas, né? Lembramos a própria existência do Fundo de Gredito do Tempo de Serviço, né? Quando foi implementado, em 1966, existiu uma escolha. Tu era optante do FGTS, né? Tinha a figura da estabilidade, coisa que muitos hoje, os trabalhadores, não sabem o que que é isso. O que é estabilidade no emprego? Nós já tivemos na história do trabalho, né? Sem ser concursados, né? Exatamente. A pessoa que tinha estabilidade era contratada em determinada empresa e não poderia ser dispensada sem justo motivo, sem justa causa, né? Então, tinha estabilidade. As pessoas trabalhavam numa empresa por mais de 30 anos, né? Era comum isso acontecer, né? Sim. Então, a partir do momento que foi implementado o FGTS, foi simplesmente acabar com a estabilidade no emprego e tu era optante. Mas todo aquele que fosse trabalhar em qualquer empresa, ele não tinha escolha. Ou ele aceitava o emprego... Ou tchau. Ou tchau, né? Nós vamos procurar alguém que queira fazer assim. Então, já vinha, tu já assinava ali a escolha do FGTS. A mesma coisa acontece com essas possibilidades. Hoje, boa parte de algumas empresas já estão contratando trabalho intermitente. Sim. Né? Contratação intermitente ali. Então, a pessoa não tem muito... Sim. Esse trabalhador precisando do emprego, ele não vai ter escolha. Com certeza. Né? E o que... Por que isso? Ele não tem escolha? Porque existe, sim, aquilo que a gente chama de exército, reserva de mão de obra. Existe um grande número de desempregados. Quando tu tem um grande número de desempregados, o empregador, ele pode estabelecer essa escolha, né? Com certeza. Vocês querem, dentro dessas condições, vocês aceitarem, pô, o emprego é teu. Com certeza. Deixa eu te interromper, Ligerinho. São 11 horas e 32 minutos. Vamos fazer um intervalinho rápido, tá? A gente serve mais um cafezinho também por aqui. E a gente já retorna daqui a pouquinho. Valeu. com certeza. Com certeza. E aí com certeza. Legenda por Sônia Ruberti